Selaria Rio Pardo, onde você encontra de tudo para o seu animalzinho, completa 25 anos nesse mês, estamos em festa por aqui e quem ganha o presente é você em toda compra, não é Tarcísio? Toda compra, nesse mês de outubro, 25 anos da selaria, você ganha um brinde. Então não perca, corra para cá e olha, tem também novidade, é o que não para por aqui, viu? Olha só, toda essa linha de utilidades e brinquedos para cães e gatos, muito legal. Tem também essa fonte, água filtrada e fresca. Água filtrada e fresca para o seu gatinho, eles vão adorar. E por apenas? Por apenas R$ 3,59,66. Tem também essa ração a mais barata do mercado, gente. O melhor preço de Ribeirão Preto e região, ração Igor de 15 quilos por R$ 29,90. Selaria Rio Pardo, há 25 anos cuidando do seu animalzinho, aqui na rua Cardeal Arco Verde, número 26. Aproveite esse mês de comemoração, venha para cá.